Quando eu comecei a esperar que meu oponente fizesse o primeiro movimento? Quando de fato tornou-se uma rotina o perdedor estendendo as mãos em gratidão pela lição e eu graciosamente aceitando aquele gesto como se fosse isto que eu realmente queria. Não é assim que deveria ser. Durante muitos anos, muito tempo, eu busquei o auge da minha perfeição. Eu sonhava em dar meu coração e alma para lutar contra um adversário que fosse imparável. Eu sou um homem de sorte por tudo que me levou a este ponto, que me levou a você. Esta frase de Isaac Netero é sensacional, incrível. Dita quando enfim achou um oponente que podia superar ele, mas infelizmente o inimigo veio tarde demais quando os poderes de Netero diminuíram consideravelmente por conta da sua idade já avançada. Isso seria uma luta que todos queríamos ver. Netero no seu auge era um monstro considerado o maior usuário de Nen do mundo. Ele desenvolveu habilidades únicas e incríveis e com isto dúvidas surgem. Como ele ficou tão poderoso, o quão grande era o seu poder no auge e aonde ele poderia ter chegado. E acima de tudo, como funciona também as suas habilidades de Nen, qual sua categoria e se ele usou restrições em algum momento. Quero saber de tudo isso, então se liga o que eu vou falar agora. Fala galera, Ivandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês, como vocês estão, espero que todos estejam muito bem. Eu ia fazer novamente o vídeo de melhores usuários de cada categoria, mas eu expliquei um pouco sobre o DIN no vídeo anterior. Deixo aqui no card se você ainda não viu, é um vídeo muito bom que explica os poderes de DIN e como ele passeia pelas categorias de Nen. E hoje eu queria explicar o segundo usuário que é incrível, um dos gênios de toda a história dos caçadores que é Isaac Netero. Como ele ficou tão poderoso, como ele passeia por categorias de Nen, emissão, aprimoramento, conjuração, Netero é incrível. E eu vou fazer um comparativo do seu auge de força, se ele continuasse treinando, aonde ele chegaria na sua idade atual. Obviamente sem perder os seus poderes, sem diminuir por conta da sua velhice, vai te surpreender o que Netero realmente podia fazer. Então espero que vocês se divirtam, conheçam um pouco mais aí sobre Isaac Netero. Antes aproveita para se inscrever, obviamente se você é novo aí no canal, deixa um like se você já é inscritão mangalático. E agora sim você vai descobrir como funcionam os poderes de Isaac Netero. Um jovem Netero um dia teve uma epifania, um chamado repentino para uma jornada interior. Começava então o seu treinamento. Então Isaac Netero assistiu primeiro a neve cair. E depois as estações mudavam ao seu redor, enquanto ele aperfeiçoava a sua alma e a sua técnica. Por dois anos ele permaneceu fixo no mesmo lugar em que o mundo diminuiu e fluiu ao seu redor. Recitando sempre a mesma oração e dando 10 mil socos em forma de gratidão. Até que finalmente ele venceu o pôr do sol. Ao alcançar um estado de simbiose entre seu corpo, espírito e seu entorno, Netero retornou ao mundo. Toda sua devoção só é revelada em um pequeno flashback que acontece no ápice do arco das formigas quimeras de Hunter x Hunter. No qual Netero ele entra em um conflito contra o rei das formigas. Antes Netero era simplesmente o chefão da associação dos caçadores. Um excêntrico que abrangia o estereótipo legal daquele vovô que aparece em toda a série. Enquanto ele se mantinha completamente afastado das coisas. E os esperançosos caçadores Gon Ikiru faziam a sua jornada de autodescoberta. Mas a medida que a história começa a avançar. Todo o potencial que permanecia disfarçado por trás daquela máscara de uma idade avançada. começou a ser revelado quando um ser nascido divino para o seu povo. O monarca das formigas estava predestinado a reinar sobre a humanidade. E esse impulso inabalável e inquestionável o coloca diante de Isaac Netero. Durante esse conflito climático o rei das formigas primeiro identifica a dedicação do seu inimigo. Antes de compreendê-la como loucura quando comparada a sua própria existência. Mas no final acaba sendo o exemplo que inspira o rei das formigas a superar seus preconceitos contra a humanidade. Substituindo a sua superioridade fundamental da sua espécie e trocando por algo completamente novo. Todos os atos e personalidade deleteram a representação do ideal budista. De força, coragem, tranquilidade, modéstia e fundamento espiritual. A habilidade nem deletero é apelidada de Guanin Bodhisattva Tipo Sen ou Hyakushiki Kano em japonês. E um Bodhisattva são os iluminados. Aqueles que alcançaram a iluminação mas deixaram de entrar no nirvana em sacrifício para servir e ajudar a outros a alcançar a sua própria iluminação. Quando vemos a origem de seu poder mostrando como ele meditava e dava um soco 10 mil vezes por dia. Isto nos mostra que aquele grande ídolo conjurado atrás dele nada mais é do que um aprimoramento da sua própria espiritualidade. O budismo é regularmente um fortalecimento do seu próprio eu. Então de forma simples isto começa da forma de porque Netero é realmente poderoso. Ele não apenas cria uma estátua de aura, ali você não enfrenta apenas energia vital ou mesmo física. Netero é o único personagem que colocou um terceiro fator na jogada. A sua alma que alcançou um nível divino mas ao invés de rumar para o nirvana ela se funde para criar um poder devastador. Possivelmente o maior já visto em toda a série de Hunter x Hunter. Netero é algo fora de curva. Ele caminha por diversos campos de Enem com extrema facilidade mas para todos os efeitos. Segundo o livro de dados oficial, o databook, seu tipo de Enem é de aprimorador. Mas as suas habilidades temos uma combinação de emissão, aprimoramento, conjuração e mesmo manipulação. No seu Bodhisattva com sem mãos por exemplo temos uma figura que é conjurada. Criando ali um conjunto de movimentos definidos e usados em pontos de combinações com a manipulação de Enem para movimentar essa figura. A imensa força dos seus golpes e ataques é onde entra o seu aprimoramento e por fim sua mão zero é a emissão de todo o seu Enem. Netero é um dos gênios de Enem mas mesmo assim o que ele faz com tanta facilidade e poder absoluto faz a gente se questionar. Ele usou ser alguma restrição para alcançar esse poder? Ele pegou o mesmo artifício de cura pica ou gol adulto? E aqui meus amigos é onde você vai entender porque Netero é um monstro celestial se assim pudermos chamar. Uma técnica de Enem para ser absurdamente forte e poderosa não precisa de uma restrição. Restrições não são os únicos meios de se aumentar o seu poder. Você pode aumentar suas habilidades simplesmente treinando-as naturalmente. Nem tudo precisa ter uma restrição. Restrições são apenas o método rápido de aumentar a potência. Pense em cura pica, ele colocou uma restrição muito forte e basicamente obteve um poder instantâneo contra a trupe fantasma, as aranhas. Enquanto Gon e Kirua tiveram que treinar naturalmente e passar por toda aprovação lá na ilha da ganância. Ou mesmo temos Gon adulto e o poder que ele alcançou e conseguiu. Foi dito que aquilo seria um resultado que ele alcançaria naturalmente se ele treinasse por anos. A restrição lhe concede um poder absurdo em um simples piscar de olhos. Mas o preço a se pagar é muito caro e geralmente envolve sua vida como pagamento. Naturalmente o treinamento é apenas o método mais lento para se chegar lá. E Netero é o melhor exemplo disso dentro de Hunter x Hunter. Ele é o Gon adulto e as correntes de cura pica alcançadas pelo caminho do tempo. Ele treinou como um louco por décadas, então o seu poder aumentou constantemente e progressivamente ao invés de uma explosão instantânea. Outra coisa a se notar aqui é que o Ings disse a Gon para não fazer o mesmo que cura pica fez, no caso usar restrições. O Ings já havia notado todo o potencial de Gon e percebe que ele será forte no futuro. Então restrições não são o único meio de se obter um poder forte, apenas o mais rápido. Então qual o segredo da força de Netero? Existe algum fator secreto em como ele pode fazer ataques tão devastadores em categorias de Nenem sem ser um especialista? E a resposta para esse segredo meus amigos é que ele não existe. Ele ganhou esse poder apenas por causa sim do seu treinamento intensivo. Muitas pessoas podem não achar que apenas dar socos no ar não é uma forma de treinamento. Ele fez isso por 18 horas em seu primeiro dia de treinamento, 10 mil socos. Ele fez esse treinamento por mais 4 anos seguidos. No final do seu treinamento ele conseguia dar os 10 mil socos em menos de uma hora, o que gera uma média de 3 socos por segundo durante uma hora seguida. Este era o seu treinamento básico e ele tinha cerca de 50 anos naquela época. Depois disso ele se juntou a duas expedições para o continente negro, que é um lugar aterrorizante. Houve um total de 147 viagens para lá e apenas 28 pessoas sobreviveram. Isto significa que a taxa de sobrevivência lá no continente negro é algo em torno de 0,04%, ou seja, 4 centésimos. Se isto não é impressionante, Netero sobreviveu não a uma expedição, mas a duas. Tudo isso veio da sua dedicação somada ao fato dele ser um gênio de Enem, daqueles que nascem entre milhares de pessoas. Criar habilidades entre diversas categorias de Enem foi de certa forma até mesmo simples para ele, mas o brilho vem em como ele potencializou tudo isso sem o uso de restrições. O que posso lhes dizer é que Netero nunca parou de treinar, mas definhou em poder por conta da sua idade. Durante sua luta contra Meruen, Netero lançou cerca de mil ataques em menos de um minuto, o que representa aproximadamente 16 a 17 socos por segundo. Isto equivale a quase 57 mil socos em uma hora. Bem diferente de onde vimos o fim do seu treinamento e seus 10 mil socos. Se não fosse pela sua idade avançada e pela perda de poder, não sou de duvidar que Netero poderia ter dobrado isso e chegado aos 100 mil socos feitos em uma hora. Para efeitos de comparação, o Netero em seu auge era um absurdo por ter uma aura impecável e poder absoluto. Já o Netero velho tinha mais velocidade e experiência, mas seu poder de fogo diminuiu bastante. Se juntássemos o poder de Netero velho com o poder do auge, basicamente teríamos um Netero 10 vezes mais forte do que aquele que foi considerado o maior usuário de Enem no passado. 30 socos por segundo e um Bodhisattva destrutivo e completo, uma verdadeira calamidade viva. Netero é apenas um cara que treinou muito e alcançou o que Gon poderia ter alcançado treinando muito. O Gon adulto sem restrições, com sua iluminação espiritual, ele conseguiu um feito que dificilmente veremos se repetir no mundo dos caçadores. Poder absoluto e total sem o uso de restrições. Se esta é a expressão facial, temer o Win ao sentir o rei de Netero, imaginem se conhecessem o potencial da iluminação de Isaac Netero que infelizmente nunca veremos. Então é isso galera, esse é Isaac Netero e o que ele poderia ter feito e chegado se ele continuasse com seu poder absoluto de 50 anos atrás. Eu chuto que basicamente seria 10 vezes mais forte do que já vimos. Se naquele período ele fez duas viagens ao continente negro e sobreviveu e era considerado o maior usuário de Enem de todos os tempos, se fosse o Netero do passado com o atual fundido, ele seria o cara mais poderoso. Meruen é outro personagem que a gente pode se aventurar também, mas ele entra em outra categoria específica de Enem. Eu acho que eu vou deixar isso para outro vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado, descoberto, enfim, por que Netero é tão poderoso. Ele é um cara que treinou muito e se tornou o Gon adulto sem o uso de restrições. Tá bom? Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like para me saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos e fui!